No dia em que fui mais feliz Caminho ao longo do canal Faço longas cartas pra ninguém E o inverno do Leblon é quase glacial Algo que jamais te esclareceu Onde foi exatamente Que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Lá mesmo esqueci Que o destino Sempre me quis só No deserto sem saudade Sem remorso Sem amarras Barco embriagado ao mar Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu Reuniu-se a terra Um instante por nós dois Pouco antes do acidente Se assombrar No dia em que fui mais feliz No dia em que fui mais feliz No dia em que fui mais feliz 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 Aplausos